Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi? Largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Vale a pena engolir sapo? É a matéria de capa da revista Vida Simples de julho de 2011. Que aliás, está uma delícia, adoro essa revista, adoro, adoro. Essa revista é super indicada aqui pelo Audioblog. Dica, Vida Simples, ouça, ouça o Audioblog e leia a Vida Simples. Engolir sapo, Letícia, significa tolerar coisas ou situações desesperadas. Desagradáveis sem responder por incapacidade ou conveniência. A origem da expressão vem do texto bíblico. Deus enviou dez pragas sobre o faraó e o povo do Egito pelas mãos de Moisés. A finalidade era convencer o faraó a libertar o povo hebreu, escravo no Egito, permitindo que ele partisse para a nova terra sob o comando de Moisés. O episódio das pragas faz parte dos capítulos 7 a 12 do Êxodo do livro do Antigo Testamento. Elas tomaram conta das casas, quartos, leitos, pratos e de todos os ambientes habitados pelo faraó e pelos egípcios. O bonzinho. Quem vive engolindo sapos sofre muito, tem dificuldade para dizer não, fica calado ou concorda com o outro em situações polêmicas só para evitar conflitos e ignora os próprios desejos para não gerar mágoas. É sobre esse personagem que a revista fala, né? Por que que muitas vezes as pessoas toleram, ficam caladas diante de algo que desagrada, diante de algo que ela não concorda, mas por que que ela prefere muitas vezes ficar calada? E o que isso causa na pessoa? Então a reportagem da revista fala exatamente isso. O olidor de sapos, ele prefere muitas vezes ficar atrás dessa figura de bonzinho, né? Ou seja, aquele sujeito sempre preocupado em agradar, para ser aceito e querido, né? Então ele usa uma linguagem extremamente cuidadosa, mas na verdade ele é violento consigo mesmo. A violência é contra ele mesmo. Aquele que acontece uma coisa e diz, sim, tudo bem. Sim, tudo bem. Tudo bem. E olha o que a revista Vida Simples aqui diz, isso serve para todo mundo. Você não é culpado e sim responsável pelo que acontece em sua vida. Olha bem. Você não é culpado e sim responsável pelo que acontece em sua vida. Ninguém tem a obrigação de ler seus pensamentos se você não se posiciona. Ninguém faz telepatia. Ninguém vai adivinhar seus sentimentos enquanto você não se manifestar. Então se você toma partido, se você mostra o seu posicionamento para o mundo, com certeza você vai ser bem aceito. Às vezes dizer um sim, tudo bem e só um pois é, pois é, pois é, você não vai conseguir viver direito e não vai conseguir se relacionar com as outras pessoas. Essa é a dica de revista do Audioblog. Então leia a reportagem completa na revista Vida Simples. E aqui a revista coloca vários questionamentos, né, não vai aceitar tudo sem expor o seu ponto de vista, pode acabar sendo muito indigesto. Então quem tem dificuldades em dizer não, a revista dá algumas dicas também sobre como colocar isso em prática. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. E aí, Charles, hoje eu estava lendo a revista Galileu e encontrei aqui uma, na verdade uma nota da Galisteu, né. Faz alguma diferença lavar a cabeça duas vezes, como indicam as embalagens de shampoo? E a revista diz o seguinte, ó, não fique de cabelo em pé, mas você já deve ter gasto litros de shampoo à toa. Na prática, o que importa é o tempo de permanência do shampoo nos fios e não a quantidade de aplicações. A ação dos princípios ativos deve durar três minutos, o que também não depende da espuma, né. Tem muita gente que acha que, ah, vou encher de espuma, vai ficar tudo certo e aí está lavadinho o cabelo, mas não é verdade. Quando começou essa orientação de lavar duas vezes, que aparece nas embalagens, né. Toda embalagem de shampoo diz isso, lá aplique duas vezes. Isso aconteceu na década de 50 e até aquele momento havia uma razão para repetir, é que as pessoas lavavam a cabeça com menos frequência. E aí o Chacomigo, né, eu vim falar sobre isso, por quê? A matéria diz o seguinte, lavar a cabeça demais é ruim. Então, recado para todas as pessoas que pegam no meu pé, tá, Ana Paula Peixer, Vanessa Anchieta, tá, o Marcos Bus, tá, todas essas pessoas que pegam no meu pé, porque eu lavo a cabeça duas vezes por semana, gente. E eles achavam que eu era um alien por causa disso, tá, então eu quero dizer, a revista diz que é normal, tá, É ruim lavar a cabeça todos os dias, tá bom? Calma, Letícia. Ana Paula Peixer, Marcos Bus e Vanessa Anchieta, tá, tá aqui, tá escrito na Galileu, Galileu, tá. Esse é o recado do Chacomigo de hoje, gente, tá tudo certo, quem lava a cabeça duas vezes por semana é normal. Você sabe, Letícia, quais são as 10 cidades com custo de vida mais elevado do mundo. Eu sei, Charles, nossa, fiquei chocada com essa reportagem. É, é uma reportagem do Estadão, que uma pesquisa feita pela empresa Mercer, foram descobertas as cidades no mundo com custo de vida mais caro. A pesquisa foi baseada no custo que as empresas multinacionais precisam gastar para manter um funcionário estrangeiro na cidade. A surpresa da pesquisa ficou com um pulo de 11 posições da cidade de São Paulo, que foi do 21º posto para o 10º lugar posto normal. Ela está em 10º lugar entre as 10 cidades mais caras do mundo, com custo de vida mais alto do mundo. A valorização, os motivos, né, a valorização do real, a explosão dos preços de aluguel e os custos com alimentação são apontados como dados fundamentais para o crescimento do custo de vida em São Paulo. Já o Rio de Janeiro, também alarmante, pulou da 29ª colocação para a 12ª, fazendo aqui o ranking. Então, em 10º lugar ficou São Paulo, em 9º lugar Hong Kong, em 8º lugar Singapura. Então, Hong Kong, né, Charles? Hong Kong. Em 7º lugar ficou a cidade de Zurique, na Suíça, em 6º lugar Osaka, no Japão, em 5º lugar Genebra, também na Suíça, em 4º lugar Moscou, na Rússia, em 3º lugar Jamena, no Chad, nossa. 2º lugar Tóquio, no Japão, e 1º lugar, não é uma cidade de um país de primeiro mundo, não é uma cidade famosa, é a cidade de Luanda, na Angola, na África. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no Audioblog. Eu estou tomando umas dúvidas hoje, porque tem um assunto internacional muito palpitante rolando na imprensa, que ainda é o caso daquelas escutas ilegais do jornal inglês, um tabloide inglês de 169 anos, um tabloide múltiplo, do mesmo jornal que acabou, um jornal tradicionalíssimo em Londres, que fez escutas ilegais, e aí... Várias pessoas foram presas, até o irmão do Jean Chávez, aquele que foi morto, estaria na listagem de escutas telefônicas deste jornal, o jornal acabou sendo fechado as portas, e hoje o jornalista que estaria fazendo essas escutas ilegais foi encontrado morto em Londres. Esse caso de Londres envolvendo este jornal, os jornais sensacionalistas de Londres, da Inglaterra, acabou derrubando inclusive o delegado-chefe, o policial-chefe da Scotland Yard, que é a polícia mais séria e a polícia com maior credibilidade do mundo, é a Scotland Yard da Inglaterra, e aí apontam uma questão de ética, jornalismo, que mexe com uma sociedade inteira, entendeu? A responsabilidade com a informação, a denúncia, a investigação com mais seriedade, no mundo inteiro, se acabou derrubando o chefe da polícia, a principal polícia da Inglaterra, eu estava conversando com o Charles hoje à tarde, a Scotland Yard, e quando morreu o Jean Charlie, os policiais foram, um brasileiro, acusado e morto injustamente dentro do metrô de Londres, as pessoas começaram a dizer que, ah, e a polícia de Londres não vai ser responsabilizada, e acabaram sendo até absorvidas, até com decorado foi o chefe de polícia da Scotland Yard, na época, acontece o seguinte, registro de violências policiais da polícia da Inglaterra, são registrados um por ano, é muito pouco, então toda vez que um policial mata algum civil na Inglaterra, a sociedade, a própria sociedade, a imprensa, vê isso como uma forma assim, opa, morreu, mas a polícia então estava se defendendo, é diferente do Brasil, onde é muito analisada essa morte, vendo policiais e civis, principalmente no confronto, sempre no confronto policial, entre aspas, o suposto confronto, o suposto reagiu, sacou a arma, trocou tiros com a polícia, então a sociedade brasileira e a imprensa brasileira sempre tem um pé atrás quando morre algum civil morto pela polícia, polícia militar, polícia civil, enfim, sempre diz assim, opa, vamos investigar primeiro, vamos apurar com calma, a polícia pode ter abusado, a polícia pode ter abusado. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções, é hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Charles Henrique, hoje vai falar sobre o festival de dança de Joinville, né, Charles? É verdade, Letícia e ouvintes do Audioblog, o Instituto Festival de Dança, para quem não sabe, é um instituto que organiza todo o festival, que não é a prefeitura, é um instituto, encomendou uma pesquisa com o Instituto de Pesquisas Sociais da Univaldo de Itajaí, que tem coordenação de um ex-professor meu de ciências sociais, vai realmente dizer, através dessa pesquisa que o instituto encomendou, qual que é a importância do festival de dança de Joinville para a economia da região. Ah, imagina! E aí vai, a pesquisa vai tentar mostrar qual é o montante de dinheiro que circula pela cidade, a questão dos serviços, se aumenta ou não, a questão dos hotéis, restaurantes, casas noturnas, como acontece essa movimentação durante os dias de festival e qual é o retorno que o festival traz para a cidade. Uma ideia extremamente válida, que deveria com certeza acontecer para outras festas e outros festivais aqui em Joinville, para nós entendermos o quanto a cidade ganha com esse turismo de negócios, já que nós não temos tantos atrativos naturais assim, não temos parques, não temos outros atrativos como praias, etc, mas nós temos o turismo de negócios que a cada ano que passa, atras mais pessoas. Então vamos aguardar, o resultado é para sair no final de setembro, começo de outubro. Que tal aquela sala escura, uma pipoquinha, aquele filmezinho para assistir com a pessoa que você gosta? Ou para assistir sozinho, afinal todo bom cinéfilo gosta de assistir filme? O Old Blog indica um filme para você e o seu endereço é arroba.com, a sua locadora, onde a diversão está em alta definição e arroba.com fica ali no Giasse Supermercados. Hoje a minha dica de filme se chama Um Crime Americano, que conta a história de duas irmãs que são deixadas aos cuidados de Gertrude. Elas são filhas de um casal de artistas circenses, que combinam com Gertrude a estadia das meninas em troca de um pagamento mensal. Gertrude, com uma certa insanidade, começa a torturá-las para terem mais educação, coisa da cabeça dela, que não existe. Silva intervém e pede para que seja castigada no lugar de sua irmã mais nova. O filme dá alerta à sociedade, mostrando que às vezes não devemos ficar calados quando ouvimos algo em nossa vizinhança. A passividade coletiva talvez seja o que mais incomoda no filme. Gertrude tem duas filhas de adolescentes que, apesar de presenciarem e por vezes se incomodarem com as torturas, não fazem nada para mudar a situação. Os vizinhos também nada fazem, aliás, alguns até participam dessas sessões de tortura. O filme é um caso real, eu recomendo você assistir Um Crime Americano. 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 4! Música Você ouviu a banda 77 Bombay Street. É uma banda da Suíça formada por quatro irmãos de Basel que moraram por dois anos na Austrália, em Adele, na Bombay Street nº 77. Ou seja, aí que surgiu o nome da banda. Eles vêm fazendo sucesso com o hit I Love Lady Gaga, que é esta música que vocês estão ouvindo, tocando em diversos festivais alternativos pelo mundo. Logo estarão em solos brasileiros. Conheça mais da banda 77 Bombay Street. Você ouviu! ÁudioBlog. ÁudioBlog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia, e do entretenimento de João e Vila, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. ÁudioBlog. ÁudioBlog. ÁudioBlog.